Oi ateliê, sintam-se muito bem-vindos aqui no meu ateliê. Eu sou a Sofia, artista e criadora de conteúdo e hoje eu vou levar vocês num fim de semana meu corrido numa rotina de uma artista. Esse final de semana, ele teve algumas coisas que eu quero contar pra vocês, que foi um final de semana corrido, mas pra quem não sabe, eu tenho um hobby também, né, que tem tudo a ver com arte, porque é arte também, que é dança. Eu gosto muito de balé. Eu fazia balé quando eu era criança e ao mesmo tempo, né, surgiu o interesse pela arte. Depois de um tempo, na minha adolescência, eu passei a praticar mais a arte e me especializar nela, até descobrir que era isso que eu queria mesmo fazer. Largar a faculdade, entre outras coisas, e depois, de adulta já, né, eu retornei ao balé, porque eu percebi que era uma coisa que eu gostava, que me fazia bem, que tava presente em várias pinturas minhas, né, essa temática de balé, dança, que era uma coisa que eu gostava. Então, eu voltei. E é uma atividade física, é a atividade física que eu mais gosto de fazer. E esse final de semana, eu vou levar vocês pela minha apresentação, tudo aí, né, sobre os bastidores de um teatro, palco, todas essas coisas interessantes que dizem respeito à arte. Bom, começando o meu final de semana aí, eu fiz uma pintura, gente, na sexta-feira. Essa pintura, eu vou deixar a imagem aqui pra vocês, eu pesquisei no Pinterest, né, lembra que eu também dei várias dicas de sites pra você buscar imagens, né, no último vídeo de dicas de aquarela, tá? Então, eu vou deixar aqui nos cards, se você ainda não viu, confere, porque você consegue aí ter acesso a vários sites com imagens gratuitas sem você precisar, né, ter problemas com direitos autorais. Porque no Pinterest, muitas vezes, nós temos problemas de direitos autorais, né? Então, eu peguei essa imagem e aí eu achei muito interessante a forma como que a cabeça dela tava pro lado. Vocês sabem que eu gosto muito de retratar rostos, né, eu sou especialista em retratos humanos e é isso que me chama atenção. Por isso que eu falo pra você, né, visualiza aquilo que você mais tem interesse e vai buscando imagens de referência que tenham a ver com o que você gosta. No meu caso, o que me chama atenção são os rostos, então aí vocês conseguem ver toda a pintura que eu fiz. Foi uma pintura muito calma, fluida, que eu fiz o meu sketchbook, também temos vídeo do sketchbook aqui e também tem o vídeo de sketchbook tour, que é o meu antigo sketchbook já todo preenchido, pra vocês verem, né? Mas ao mesmo tempo que a gente recria ali a parte do realismo, parecido com a foto, a gente também faz intervenções artísticas que tá na nossa mente, simplesmente me deu vontade e eu fiz. Isso é muito bom, você seguir a sua intuição e é isso muitas vezes que vai trazer aquele que a mais pra sua arte. Bom, depois dessa pintura, sem cobranças, sem nada, porque ultimamente eu tava fazendo muita encomenda, nada pra mim, e aí eu resolvi fazer algo pra mim, sem cobranças, nem nada. Depois que eu fiz essa pintura, eu fui soltar o meu cabelo, que eu tinha feito umas tranças. Vocês já viram aqueles vídeos onde as meninas fazem o cabelo ficar enrolado, só com o cabelo molhado e secando? Acho que eu vou tentar, acho que eu vou tentar fazer um triondas. Meu triondas quebrou há um tempo atrás e desde então eu só tenho feito cachos, né? Eu vou tentar fazer aqui, enfim, mas não se grande dá ruim, né? Mas eu vou tentar fazer um triondas fazendo tranças. Vamos lá. Achando que ia fazer aquelas triondas com tranças, né? Porque eu tinha um triondas e ele pifou. E aí eu fui fazer isso no meu cabelo e deu péssimo, deu péssimo. Eu acho legal mostrar as coisas que não dão certo também, né? Porque a vida é assim. Não deu certo não, galera. Gente, a sensação de passar a mão no cabelo é muito boa. Mas não sei, eu não achei que ficou legal. Então não deu certo o cabelo e eu tinha marcado com os meus amigos, né? Um casal de amigos meus, pra ver o show do meu namorado na sexta-feira à noite, onde eles iam tocar. E aí já tava dando a hora. Falei, bom, tô com a maquiagem pronta, com a minha roupinha pronta. Agora eu vou soltar o meu cabelo. Menina, nossa, ficou horrível. Ficou horrível. Até li, juro, ficou péssimo. Olha aí as imagens. Eu me decepcionei total. E aí eu falei, o que eu faço agora? Tô atrasada pro rolê? Eles já estavam lá no bar me esperando e eu que marquei com eles. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu geralmente sou atrasada das coisas. Eu sou atrasada na dança, no balé, pra chegar lá. Eu sou atrasada nas aulas que eu fazia, eu era atrasada. Eu chego atrasada nos lugares. Então eu sou... Essa é uma curiosidade meio ruim, né? Sobre mim, mas é uma coisa que realmente acontece comigo. Eu tenho problemas com horários. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que pegar meu cabelo inteiro, molhar, secar, porque o cacho não ia sair ali, né? Fácil. Cacho. O cacho, o bendito cacho. E aí eu falei, bom, vou molhar, vou secar e vou passar a chapinha. Aí lá fui eu, né? Demorou pra caramba, mas paciência, meus amigos que lutem. Eu não podia sair naquela situação, gente. Tava muito... Não é como se eu tivesse feito o cacho que ficou legal. Foi uma coisa que parecia que eu tava... Que meu cabelo armou, que parecia que eu ia... Não sei, começou a frisar. Não ficou aquele cacho bonito, sabe? Ficou aquele frisado. Nossa Senhora. Aí, beleza. Cheguei lá no rolê e a gente se divertiu bastante. A gente conversou, deu risada. Todo final de semana eu gosto de ter esse momento, assim, sabe? Pra mim e com os meus amigos ou às vezes, né? Como vocês sabem, o Lucas, ele é cantor. Então, geralmente, eu consigo conciliar uma coisa com a outra. Então, ele tá cantando em tal bar, eu vou nesse bar com os meus amigos, a minha amiga, né? Ou a minha mãe. Pra conciliar essas duas coisas. Ver eles cantando, ver meu namorado e meu cunhado cantando. E aproveitar pra comer alguma coisa gostosa, beber. Pra quem pergunta, isso aí sim é cerveja. Eu gosto muito de cerveja. E drinks também. E aí, depois disso, a gente foi pra uma sinuca, numa arena universitária. E ficamos lá. Até que fui embora. E no dia seguinte, eu não filmei nada. Fiquei muito à toa, né? Tava de ressaca também. Então, tô contando a realidade aqui pra vocês, né? Foi o meu dia de descanso, assim, no sábado. E por mais que eu tivesse trabalhado, né? No computador. Eu ainda, assim, fiquei mais off. Assistindo série. Eu tô assistindo uma série chamada Delete. Na Netflix. E eu tô, assim, faltam dois episódios pra acabar. Eu tô bem intrigada. Então, eu tô gostando. Eu gosto muito de filmes. De coisas assim, de suspense e tudo. E aí, gente. No dia seguinte. Não saí no sábado, tá? Porque no dia seguinte, no domingo, eu tinha um ensaio geral. No teatro municipal daqui de Berlândia, que é onde eu moro. Pra gente fazer os ensaios da coreografia, né? Os ensaios da escola toda, não é verdade. Mas era setorizado ali pelo horário. Então, o nosso horário foi às 10 horas. Fomos lá, né? Comecei a aquecer. Adivinha? Eu cheguei atrasada. E aí, eu comecei a aquecer. E no final das contas, não tinha nem começado os ensaios. Então, tava tudo ok. Tudo planejado, né? Sem planejar. E aí, a gente ensaiou. Eu tava me sentindo perdida com os lugares, vou confessar. Porque na sala de aula do balé, é bem menor que no teatro municipal. O teatro municipal é muito grande. Eu tinha que meio que me esforçar pra chegar mais rápido no lugar que eu tinha que parar. E ficou um pouco confuso, né? Porque teve que aumentar a escala ali dos lugares. Eram 10 bailarinas. Então, teve que dar uma ajeitada aí. E no ensaio geral, como tem toda a escola pra ensaiar, a gente só passa duas vezes, marcar os lugares mesmo e pronto. Então, não tem muito o que treinar. É isso e vamos embora. Depois eu fui pra casa, almocei e fui trabalhar no curso. Não tem horário pra trabalhar. Quando a gente trabalha com o que a gente ama, uma das coisas é que é muito gratificante você fazer o que você sente prazer em fazer. Mas, você vai trabalhar a hora que der. Final de semana, você vai trabalhar à noite. Você vai trabalhar, às vezes, trocar horários enquanto outras pessoas estão trabalhando. Você tá descansando naquele horário, mas aí você trabalha à noite. Tem coisas assim, né? Que depende muito do que é que... Qual que é a necessidade ali do momento? Às vezes eu tenho que correr pra entregar obras pra clientes. Quando eu vou passar o esboço, eu só passo o esboço à noite. Então, são coisas que vai da rotina de cada tipo de artista e como que o artista trabalha. No meu caso, eu esboço à noite porque eu uso meu iPad como uma mesa de luz e aquilo ali à noite me facilita. A mesma coisa com as pinturas a óleo. Já na... Quando eu vou pintar mesmo, de fato, tem que ser de dia pra mim, pra eu pegar a iluminação boa. Né? Igual eu tinha feito no começo do vídeo a pintura. Então, eu gosto de pintar de dia e eu desenho à noite. O que é engraçado, né? Mas é isso mesmo. E em relação ao computador, né? Ao curso, eu trabalho a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Porque eu tô no computador, né? E ali eu consigo trabalhar a hora que eu tiver um tempo. Então, eu aproveitei que eu tinha ensaiado, voltei pra casa, almocei, já comecei a fazer as coisas ali do curso. Tava colocando o curso, ele tá na plataforma Kiwi-Fi, mas eu também estou colocando na Hotmart. Então, é tanta aula que eu não consegui colocar. A gente tá na terça-feira de hoje. E até hoje, né? Desde domingo, eu não consegui migrar todas as aulas. Porque são mais de 40 aulas. Cada uma com as suas referências de imagem, material de apoio, vídeos que tem que subir. Então, parece pouca coisa, mas é muita coisa. É muita coisa que tem por trás de um curso. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso gravar um vídeo sobre como foi produzir o meu curso. Mas, a novidade, que a maioria já sabe, quem me segue lá no Instagram sabe, é que o curso finalmente foi lançado. O Arte em Aquarela tá aí pra você adquirir. Eu vou deixar aqui o link na descrição. São mais de 40 aulas pra você dominar a aquarela, dominar cores, círculo cromático, e aprender com várias pinturas, tipos de pinturas diferentes. Objetos, paisagens, botânica, animal, retrato. Tem muita coisa. E eu quis fazer realmente pra você conseguir se expandir na sua arte por um preço acessível. Você consegue pagar em 12 vezes de R$29. Isso aí pra adquirir a sua liberdade artística acaba sendo muito pouco, porque isso vai te dar um retorno muito grande lá no futuro. O principal, eu já falei pra vocês, é se especializar, se garantir no seu trabalho. E assim você vai conseguir, né, expandir o seu trabalho, cobrar mais os clientes. E as coisas começam a fluir quando a gente se dedica muito na nossa arte. Então faça isso por você. Trabalhe e pratique a sua arte. E, claro, né, quando você tem aí uma pessoa que tá te ajudando, te acompanhando e te mentorando, é muito mais fácil. Igual, eu tava muito ocupada semana passada, não saiu vídeo aqui no canal, porque o curso foi lançado. E eu fiquei atendendo os alunos, né, porque eu lancei três bônus junto com o curso. Então, o primeiro bônus foi o e-book, com várias dicas de materiais, exercício de percepção artística, entre outras coisas lá. Também lancei a novidade da Masterclass Vivendo de Arte, que vai acontecer ao vivo em agosto, que é pras primeiras dez pessoas que clicarem nesse link abaixo na descrição. E a novidade também, que vocês terão 12 meses de acompanhamento comigo, pra você aí me mandar as fotos das pinturas que você fizer no curso, pra eu ir te mentorando, né, pra você melhorar naquela pintura. Então, ah, você pode melhorar nisso, faz isso, faz aquilo. Então, é quase como que um processo bem íntimo mesmo, entre professor e aluno, e pra fazer vocês evoluírem. Então, são esses três bônus incríveis que a gente tem aí. E o curso é acesso vitalício. Então, se você não quer perder também a oportunidade de garantir a Masterclass, clica no link, que os dez primeiros a clicarem no link vão garantir a Masterclass, pra você aprender a vender seus trabalhos, a melhorar aí o seu posicionamento como artista. Então, tem muita coisa legal pra vocês dentro do Arte em Aquarela. Então, gente, depois que eu fiquei trabalhando aí no computador, à tarde, eu comecei a me sentir mal. Dor de garganta, sabe uma coisa que vem de repente, vai aumentando? E dor de cabeça, tipo assim, sinusite. Acabei de tomar um remédio. Vocês não vão acreditar. Estou me sentindo como se eu tivesse gripada, sabe? Dor no corpo, dor de cabeça, nariz congestionado, garganta doendo. E eu tô, assim, ó, bem cansada. E tô pensando aqui, né? Hoje era o pior dia pra acontecer isso. Sério, porque a coreografia é no 12, sabe? É muito rápida. O palco é muito grande, né? É o teatro municipal daqui de Baylander. E eu tô um pouco preocupada. Meu olho tá doendo pra caramba. Meu corpo, minhas costas. Nossa, muito esquisito. Parece que veio de uma vez, sabe? Fui almoçado, eu agarganto, já tomando água, tudo. Acabei de tomar um banho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar. Eu acho que eu tenho uns 40 minutos pra descansar. antes da apresentação. Não, antes de ter que ir pra lá, né? Eu preciso me arrumar ainda. Fazer meu coque, fazer maquiagem. Ir pra lá, eu tinha que ir umas 6. Eu acho que eu vou umas 6 e meia. E a apresentação começa às 7. E depois disso, nós seremos umas das últimas, né? A apresentar. Porque o meu é em grupo. Mas eu tenho que chegar antes. Porque os portões fecham na hora que começa o espetáculo. Ninguém mais entra, né? Então, eu tenho que estar lá. Bonitinho. E não sei o que eu vou fazer. Porque eu não tô me sentindo bem, de verdade. Ai, gente. Me deseja em sorte. E aí, eu saí do computador. Fui deitar. E acordei. Uma hora depois. Em cima da hora. Eu não tinha feito maquiagem. Não tinha feito cabelo. Bom, com tanto perrengue. Faltava minutos pra fechar o portão. Porque assim que as apresentações começam. Era 7 e meia que começava a apresentação. Né? De toda a escola. A nossa era uma das últimas. Mas toda a escola ali. Às 7 e meia. Começa. Então, 7 e meia. Encerrou e fechou o portão. Ninguém mais entra. Ninguém mais sai. Então, eu tava mega atrasada. E sentindo muita dor no corpo. Muita coriza. Me sentindo mal mesmo. Doente. E aí, eu falei. É aqui perto. Eu preciso correr. Olhei a hora. Na hora que eu terminei a maquiagem. Mãe, voa. A gente voou praticamente. Até o teatro municipal. E aí, depois que eu cheguei. Eu dei aquela respirada. Nossa. E tinha... Na hora que eu cheguei. Tinha acabado de começar as apresentações. Bom, a escola inteira apresentando, né? Principalmente as crianças no começo. E depois, né? Intercalando com os adultos. Tinha circo. Tinha dança contemporânea. Balé. Um monte de coisa legal que tem na escola. Quem for de Uberlândia. A escola chama Flutuar. E eu recomendo demais. Muito, muito, muito legal. A gente faz diversas apresentações durante o ano. E aí, gente, quando eu tava no camarim, eu comecei a me vestir. Tirei a blusa de frio, né? Que eu ia já me vestir. E tava aquele frio de ar-condicionado. Que lá é um lugar, né? Muito grande. Fechado. Então, o ar-condicionado tem que realmente ser mais forte. Inclusive, o arquiteto que fez esse teatro municipal foi o Oscar Neymar. Então, é um teatro, assim, bem incrível. Só pra vocês sentirem o peso da coisa. Daí, eu gravei pra vocês mostrando como que é, assim, né? Os bastidores de tudo. Isso é muito legal. Tá atrás das cortinas. É muito interessante. É interessante ser um espectador. Mas é muito legal também ser a pessoa ali por trás dos bastidores. Eu que fiz a minha maquiagem, meu cabelo. Como vocês estão vendo aí na filmagem. E depois de aquecer. Eu aquecia. Aquecer é quando você prepara o seu corpo pra fazer a atividade física ou a dança. E na hora que eu tava aquecendo, minhas costas... Nossa, mas doía demais. E eu espirrando. E isso, e aquilo. E o ar no talo. No talo. Tava muito forte. Aí, eu comecei a me sentir com febre. Eu só tava esperando a hora da apresentação ali. Os bastidores atrás da cortina. Esperando as outras apresentações. E a gente ia apresentar. Beleza. Vou deixar um trechinho aí da gente apresentando. Foi gravado aí num amador. Mas, é... Não tem como eu colocar a coreografia inteira. Até por conta de direitos autorais, tá? Vou confessar uma coisa pra vocês. Eu errei uma parte da coreografia. Mas é isso. É um palco. O palco é como se fosse a vida. Na vida a gente erra. Mas, a arte tá ali sempre pra impulsionar a gente. E isso é muito bonito. Depois, eu só respirei fundo. E... Agora, tá na hora de descansar. Eu liguei pra minha mãe. Que a gente tinha combinado de comer alguma coisa depois do espetáculo, né? Tinha acabado aí. E eram umas 10 horas da noite. E aí, eu falei pra ela. Mãe, não dou conta. Eu tô passando mal. Preciso voltar pra casa. Preciso passar na farmácia e voltar pra casa. E aí, foi que eu gravei esse dia inteiro, né? Nos stories pra vocês lá no Instagram. E conter tudo isso que tava acontecendo. É, amigos. Fui derrotada. Gente, o ar-condicionado lá. Tá muito forte. Eu tô com muita dor nas costas. E dor na cabeça. Acabei de passar na farmácia. Dona garganta também. Então, assim. Eu dei o meu melhor hoje. Eu dei uma parte que eu errei. Na coreografia, era pra eu ter entrado em outro lado. E eu confundi. Eu entrei em outra hora. Enfim. Mas... É só mais um palco. É mais uma experiência. E eu vou tomar banho. Comer. E descansar. Eu tinha combinado com a minha mãe da gente sair, né? Pra comer depois do espetáculo. Mas eu não vou conseguir. Eu tô muito derrotada. Sério. E acabou que eu realmente fiquei, acho que, gripada, né? Então, tô melhorando aos poucos. A noite que é pior, mas... Eu senti muito... Me senti muito bem de ter passado por isso, né? E... Sabe aquela coisa de... Você tá mal, mas o show tem continuado. Show must go on. Então, é mais ou menos isso. E é isso que acontece na vida, né? Então, serviu aí como um exemplo de... Não desistir das coisas. Tenha pausas, descanse, mas não desista da sua arte. Então, é... É... Esse eu levei, assim, pra mim, sabe? No fundo do meu coração. Foi um exemplo bem nítido pra mim. E aí, no dia seguinte, eu fui arrumar o ateliê. Eu já tava me sentindo melhor. Porém, dei uma piorada e fui descansar. Assisti um filme, comer pipoca. É isso. Pausa, descanso, trabalho de novo. Trabalho, trabalho, pausa. Ok. Preciso de descanso? Deixa eu averiguar se eu tô precisando de descanso. Então, eu descanso, se precisar, e logo depois recupero e volto pro trabalho. Isso também vale, não só pra questões físicas, mas pra questões mentais também. Porque todo mundo passa por várias coisas, né? A gente, às vezes, não tem ideia. Eu também tenho as minhas ansiedades, os meus medos, né? Tudo isso. Sou muito grata do meu trabalho me permitir essa liberdade, sabe? De descansar e de trabalhar com o que eu amo. Isso não tem preço, isso tem valor, sabe? Ai, gente, é isso. Eu tô muito feliz de ter compartilhado, ter tido esse bate-papo aqui tão profundo com vocês. E ao mesmo tempo tão leve, né? Se vocês ainda não deixaram o like, por favor, deixem que me ajuda muito como criadora de conteúdo. Eu quero crescer, eu quero levar arte pra muitas pessoas. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Então, gratidão pelo seu like. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E envia, né, alguns dos meus vídeos de arte pra aquele seu amigo artista que você quer que cresça junto com você. Não esquece, link aqui embaixo na descrição do Arte em Aquarela. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!